Música Quantos querem receber a unção que vem do trono de Deus? Música A unção que vem do trono derramada como óleo fortalece o meu homem inteiro O poder do Santo Espírito flui em ondas de amor mergulhando-me no rio de Tua glória Levante as Tuas mãos e clame ao Senhor eu quero água viva Quero água viva de Tuas fontes, Senhor Nas águas do Teu amor, nas águas do Teu perdão, nas águas da Tua unção A unção que vem do trono derramada como óleo fortalece o meu homem inteiro O poder do Santo Espírito flui em ondas de amor mergulhando-me no rio de Tua glória Levante as mãos e clame ao Senhor Quero água viva de Tuas fontes, Senhor Saciar a sede, saciar a sede, saciar a sede Nas águas do Teu amor, nas águas do Teu perdão, nas águas da Tua unção Senhor, 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 Senhor Senhor, 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 Senhor Quero água viva De Tuas fontes, Senhor, 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 Senhor Vem saciar a minha sede, saciar a sede Nas águas do Teu amor, nas águas do Teu perdão, nas águas da Tua unção Senhor, Senhor, Senhor Oh, aleluia Obrigado, Senhor, pelas Tuas águas que fluem no nosso meio Pelo poder do Teu Espírito liberado Sou obrigado a Deus Amém 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 Amém